A muito tempo passado no mundo existia Uma jovem cantadora, seu nome era Luzia Um moço apaixonado casar com ela queria Conversando foi dizendo, ó que lindos olhos tens Eu queria teu amor e teus olhos também Mas Luzia respondeu, estes olhos são teus Mas casar não me convém Disse ela para o jovem Eu não desprezo o amor Porque é graça divina que no mundo Deus deixou Se você quiser meus olhos E achar que tem valor Nesse caos é diferente Leve ele de presente Pra consolar sua dor Vendo ela arranca os olhos Pensou que estava fingindo E virou-se para ele Foi entregando sorrindo E o rapaz foi pegando Com as lágrimas caindo Quando olhou para Luzia Em seu rosto ele via Em seu rosto ele via Outros dois olhos mais lindos Pôs o joelho no chão Pôs o joelho no chão Disse o jovem apaixonado Perdoe-me Perdoe-me Santa Luzia Eu bem sei que estou errado Peço a nosso Senhor Perdoar os meus pecados Perdoe-me Santa Bondosa Por eu cobiça uma rosa Que era do reino sagrado Deu a ele o seu perdão Pois pecou mas sem saber Hoje ela está no céu Com os anjos foi viver E Luzia consagrou Com o amor e o bem querer Tem licença de Jesus Pra espalhar a sua luz A todo mundo que não vê Tem cicada de Jesus E muito ficar Tem cicada de Jesus A todo mundo que é Não tem cicada de Jesus Obrigado.